Economia no programa Enquanto Marcado com o economista professor Paulo André de Oliveira. Alô, Paulo, como vai? Oi, Márcio. Tudo bem? Paulo, nos próximos dias deve ser votado no Congresso Nacional a nova regra fiscal. A importância da aprovação dessa nova regra para o futuro do país, Paulo. Márcio, o marco fiscal que está sendo votado no Congresso tem o objetivo de criar regras para o governo cuidar das contas públicas, das contas do próprio governo. As regras atuais são mais ou menos o seguinte, que o governo só pode gastar aquilo que ele arrecadou no ano anterior, acrescido na inflação. Agora, a principal mudança é que o governo pode gastar até 70% do que aumentar a receita, os ganhos do governo, que em geral são tributos. Existem várias outras regras, mas basicamente é essa. Então, por que está mudando? Está mudando porque se entende que essa regra de teto de gastos, que é gastar só o que ele gastou no ano anterior, acrescido na inflação, trava os gastos do governo e o governo não pode fazer políticas de desenvolvimento. Com essa nova regra, o governo vai poder gastar, mas só se ele ganhar mais. Mas tem uma exceção na regra que ele ainda pode gastar, se o ano for ruim, 0,6% do que ele gastou no ano anterior. Ou seja, mais 0,6% do que ele gastou no ano anterior. Isso é importante para a gente? Sim. É importante que se vote logo a regra. Os mercados estão aguardando isso daí. Tem muita coisa parada, aguardando o governo ter essa definição. Como vai ser a nova regra fiscal? Ela é uma regra que, em tese, ela deve funcionar. Com isso, vai abrir espaço para o governo, inclusive, baixar a taxa de juros. Contribui para que o vote acelerar a atividade econômica e, com isso, diminuir o desemprego, melhorar a situação de empresas. Então, afeta, sim, a nossa vida, esse novo marco, por dois lados. Primeiro, porque está tudo em compasso de espera. Segundo, porque se ele for bem administrado, se ele realmente seguir uma regra rigorosa, ele pode ser uma forma do governo ter políticas de desenvolvimento para incentivar a economia, melhorar o emprego, melhorar a renda, em qualquer situação. Mas ele funciona mesmo, essa nova regra vai funcionar como um desenvolvimento se a economia voltar a crescer, ou seja, o produto interno bruto crescer, aumentar de um ano para o outro. Tem aumentado pouco, mas a gente acredita que esse seja um dos passos para as coisas melhorarem. É isso aí.